O maior peixe que pegou foi eu Peixe pau, tira aí É, desengastar e jogar Ó, tem um anzol nele aí, pega o anzol aí Ganhou um anzol de brinde, põe dentro da canoa aí Tem um anzol nele? É, rapaz, já tá torto, mas não é desentorta Esse arrebentou, mas a minha não arrebentou não, rapaz Aqui tem linha, rapaz Essa é da braba Segura, peão Põe o meu peixe aí O maior peixe aqui que ele pegou aqui, ó Campeão aqui, ó Meia ponte, maior peixe